Música Música E o Maralão! As estrelas querem já! As estrelas querem já! De novo! As estrelas querem já! Não deixe ela se passar! E o Maralão! As estrelas querem já! Mais forte, né, garando! As estrelas querem já! Mais alto! E o Maralão! E o Maralão! O Maralão! O Maralão! As estrelas querem já! O Maralão! As estrelas querem já! As estrelas querem já! Ajudandowelt globos.